Um bairro aberto a novas experiências, feito de cultura, tradição e inovação. É este o modo para o Bairro Comercial Digital de Abrantes, apresentado à população abrantina, em especial comerciantes, numa sessão que decorreu na Biblioteca António Boto. Está assim dado o passo formal para o futuro, num investimento na ordem dos 800 mil euros. Foi assumido o compromisso de tornar a plataforma completamente funcional a 100% em fevereiro de 2025. A ERTE também marcou presença nesta apresentação, à altura em que foi assinado um acordo entre a Autarquia Abrantina e a Associação Comercial e Empresarial de Abrantes, Constância, Mação, Sadual e Vila de Rei. No período de intervenções, Manuel Valamartos, presidente da Câmara de Abrantes, depois de reforçar a importância desta ferramenta para o Conselho, sublinhando que há a clara interação de adaptação aos tempos atuais. Estamos convictos que estamos a celebrar aqui um acordo, a criação de um consórcio entre o município de Abrantes e a Associação Comercial, que visa o dinamismo, a atualização, se quiserem, daquilo que é o nosso centro histórico, daquilo que é a dinâmica da atividade económica do nosso centro histórico. Aquilo que estamos à procura de fazer é antecipar, inevitavelmente, aquilo que vai ter que necessariamente ocorrer nos próximos anos, que é a adaptação aos dias de hoje e em que as ferramentas digitais, em que o mundo digital entra pela nossa porta adentro, sem nos perguntar se quer entrar ou não, mas que é uma inevitabilidade todo este processo do mundo digital em torno das questões da economia e em torno daquilo que é a prática económica das nossas cidades. Eu acho que nós não estamos a antecipar aquilo que toda a gente vai ter que fazer, de uma forma ou de outra, não estamos a antecipar também na medida em que não é uma imposição, é quase que uma naturalidade, das pessoas iria adaptando àquilo que são os dias de hoje. Com isto, não podemos desumanizar as questões da actividade presencial, do contato entre os vendedores e as pessoas que compram, pelo contrário, mas é adaptar-se àquilo que é os dias de hoje e saber utilizar de forma inteligente e até contempo as questões do mundo digital. Digo, só o título de exemplo, eu passo na loja da Marta, por exemplo, estou a olhar para qualquer coisa, ela tem lá um vestido, um casaco fixe para um bebê, mas a loja está fechada por qualquer razão e eu consigo comprá-lo, digitalmente, porque sou de Alcobaça e passo aqui e se não o fizesse digitalmente, porventura, nunca ia comprar aquele casaco ali naquela loja. Por exemplo, só uma coisa tão simples, mas obviamente das questões técnicas, o nosso Chefe de Divisão dos Sistemas de Informação, o Paulo Reigo, irá falar. Ele fala destas matérias com grande propriedade. Há aqui um trabalho incrível do nosso Serviço de Sistemas de Informação com o nosso Gabinete de Desenvolvimento Económico. É isso que estamos à procura de fazer é dar robustez cada vez mais ao nosso Gabinete de Desenvolvimento Económico para estar próximo dos operadores, das pessoas que têm a actividade comercial aqui no Centro Histórico. Dizer o quê? Dizer que... Porquê é que fazemos isto tudo? Está aqui um investimento de cerca de 800 mil euros, estamos a concorrer a quadros de apoio comunitário, estamos à procura de candidaturas europeias, de janelas de oportunidade que surgem. Porquê? Porque nós sentimos que há aqui uma luta incrível para cumprir nos centros históricos, nos centros comerciais, dar livre como nós temos, com as grandes superfícies. Isto é inevitável. As grandes superfícies têm lugares de estacionamento aquecidos e quase privativos, quase personalizados, têm pilhas de coisas que conseguem atrair as pessoas e nós temos de estar, digamos, a acompanhar aquilo que é o dia-a-dia das cidades, das comunidades, para nos adaptarmos e respondermos àquilo que são as necessidades dos dias de hoje. Estamos aqui a fazer um investimento de todos, mas isto não é um investimento da Câmara e nesta parceria que aproveito para agradecer muito à Associação Comercial e Empresarial de Abrantes pelo cuidado, com a atenção, pelo dinamismo que têm criado e eu, enquanto Presidente de Câmara, quero agradecer isso muito porque nestes quatro anos em que sou Presidente de Câmara e não sou eu, são as pessoas que estão na gestão da Câmara, os vereadores, todos os trabalhadores, todas as pessoas estão neste processo. Eu entrei, passado 15 dias, encerrou a Central do Pego, passado 3 meses estávamos em pandemia, há nos últimos dois anos a situação económica da Europa e do mundo, só o título de exemplo, nós tínhamos em média atenção nos serviços municipalizados a uma despesa de 300 mil euros, passámos a ter 1 milhão e 500 mil euros sem subir as tarifas às pessoas, sem penalizar as pessoas e depois, pela primeira vez na vida dos serviços municipalizados tiveram um resultado negativo de 700 mil euros sob a minha gestão e eu sei do que é que falo, sempre preocupado com as pessoas, sempre preocupado em fazer melhor ao serviço da nossa comunidade e não estamos em vésperas de eleições autárquicas, naturalmente, nem de outras, eu não faço os meus registros sobre essas plataformas, utilizando aqui o mundo digital para vos falar, portanto, nós temos é que estar atentos e ir respondendo àquilo que são os dias de hoje, as necessidades dos dias de hoje. Este nosso centro comercial, e eu quero agradecer muito à sessão comercial, sobretudo, enquanto eu sou presidente, a dedicação das direções, da passada e esta agora, com a liderança também aqui do... não é o Federico, do Miguel Silva, não é? E também do Federico e da equipa que compõe, e dizer que estou muito agradecido porque tem estado connosco sempre tão bem a procurar responder aquilo que são as necessidades do dia-a-dia, e ir, Brigitte, e irmos contribuindo para algumas questões. recordo esta coisa que fizemos em conjunto dos mercadinhos de Natal e dos sorteios de Natal são evidências de uma boa articulação porque as instituições não têm que se andar de costas voltadas ou todos a fazer a mesma coisa como quiserem. Tem que haver aqui um bom sentido de responsabilidade conjunta para responder àquilo que é importante. E é isto que vos quero dizer. Estamos-nos a antecipar, estamos a programar, utilizando aqui a linguagem digital, a programar para um futuro. Tentar introduzir aquilo que é digital dentro das nossas lojas, dentro do nosso comércio, sem chatear, sem incomodar, cada um no seu ritmo, e irá se adaptar e utilizar estes instrumentos, este dinheiro que vai estar disponível para o mundo digital para fazermos diferente, para atualizar, para estarmos mais competitivos e é isto que vamos fazer. Digamos que eu tenho aqui uma abordagem mais política da coisa, naturalmente. Deixo ao Paulo Rego toda a explicação técnica, as primeiras abordagens com os comerciantes, que gostaria de agradecer naturalmente à nossa comunicação social que está e que nos ajuda a promover estes projetos, porque acaba, de certa forma, também sensibilizar e ajudar à conversa sobre a matéria e é isto que nós queremos. Temos uma identidade e depois é esta identidade cruzar isto e é isto que pretendemos no futuro, cruzar isto com a cultura, com os eventos culturais, com... E eu acho que o mundo digital é inevitavelmente aquilo que hoje faz parte das nossas vidas e no futuro próximo terá aqui uma responsabilidade imensa sobre a forma como nós nos ligamos os vendedores com as instituições e os vendedores com os compradores e como a comunidade se liga umas coisas com as outras. Só para finalizar. Epá, desculpem. Há 20 anos eu ainda me lembro que as pessoas colavam cartazes para promover o que quer que seja. A venda do... Sei lá. Não havia há 20 anos não havia doce tão bom de... Não, de abóbora não havia doce tão bom em bisnagas. Isso não havia. Mas hoje há e nós temos que saber promover isto. O mundo digital não é para chatear a cabeça a ninguém. É uma realidade. Nós temos que pregar que as bisnagas de abóbora em Barcelos de forma rápida. E há pessoas em Barcelos interessadas em comprar estas bisnagas de abóbora. Se alguns pensam que não é verdade estão enganados. Nós temos muitas coisas boas e nós temos que as potenciar. Aquilo que estamos a fazer é trazer mais um instrumento entre muitos outros que temos que criar para ajudar a termos uma atividade económica mais valente, mais forte. Está bem? Obrigado a todos. Frederico Miranda da Associação Comercial e Empresarial fala no aproveitamento de uma oportunidade e apelou aos comerciantes para que não deixem de aderir. Desde a primeira hora que foi conhecido o aviso do PRR às candidaturas aos bairros digitais comerciais que a Associação Comercial mostrou interesse e disponibilidade em participar ativamente na elaboração da candidatura para o Centro Histórico de Abrantes em conjunto com o município conforme o nome diz o consórcio. Entendemos que se trata de uma oportunidade e percebemos que o futuro do comércio e dos serviços também passa pela adoção tecnológica por parte dos operadores económicos pela digitalização dos seus negócios e pela inovação das experiências de consumos digitais. É extremamente importante que participem neste projeto que tem como objetivo central valorizar o comércio e os serviços que estão disponíveis no nosso Centro Histórico. Alavancar a digitalização e a gestão do negócio com recurso a formas mais eficientes aumentando a visibilidade dos produtos e serviços permitindo deste modo chegar a mais clientes. não é mais do que as palavras que o Sr. Presidente já aqui mencionou e falou. É uma excelente oportunidade. Obviamente que vai colocar bastantes desafios. Temos aqui acho que o Paulo será o homem forte deste porque há aqui uma grande componente tecnológica e a associação estará cá para apoiar tudo o que estiver ao nosso alcance e para que a gente não fique sempre fora deste contexto que é o mundo digital e que nós todos conhecemos nós todos temos hoje em dia até as criancinhas já mexem com grande facilidade já fazem compras online e nós queremos também acompanhar aquilo que está a passar e mais uma vez agradecer a parte do município a possibilidade da associação participar neste consórcio. Paulo Rego chefe de divisão dos serviços de informação deu depois as bases para este bairro comercial digital assegurando que a diferenciação do comércio tradicional deve ser mantida mas aliada à inovação a internet gratuita é um desses exemplos. isso é provavelmente uma das coisas mais importantes que nós temos ou dos desafios mais importantes que temos pela frente o presidente falou e muito bem tudo isto só vai ser possível se fizermos este percurso em conjunto eu diria que iria eleger uma palavra que é juntos só juntos é que nós vamos conseguir chegar a Bom Porto nestes desafios que nós vamos ter da digitalização da transformação digital mas nós não estamos aqui só a falar de questões digitais nós estamos a falar muito mais do que isso estamos a falar de novas experiências de experiências que nos permitam olhar de outra forma para aquilo que é o nosso dia a dia mas há um aspecto muito importante que nós não nos devemos esquecer da nossa cultura e da nossa tradição permitam-me recuar aos anos 80 e isto não é de menor importância eu que adorava desporto olhava para a montra da Munique e adorava entrar lá dentro e com o sorriso do Sr. Manuel era impossível entrar sem sair sem comprar qualquer coisa isto era na década de 80 e era assim que se fazia de facto o negócio e isto era muito importante porque todos vocês provavelmente personificam esta visão e esta ligação com as pessoas e isto é o comércio tradicional é diferenciador e nós não queremos perder isso em nenhum momento o que nós queremos é adicionar mais coisas queremos trazer para uma nova dinâmica e essa nova dinâmica precisa de inovação então permitam-me só dizer-vos o seguinte o que é que nós pretendemos pretendemos efetivamente aumentar aumentar com este projeto uma ligação entre aquilo que se passa no centro histórico da nossa cidade e como é que nós o conseguimos fazer primeiro que tudo volto a recordar juntos a trabalharmos juntos e vocês vão ver aqui em vários pontos este requisito que é essencial mas depois a seguir nós temos que de facto vos dotar do comércio tradicional de ferramentas diferenciadoras que vos permitam fazer a diferença falámos aqui há pouco de alguns exemplos vamos mostrar agora nos próximos minutos como é que conseguimos lá chegar e é aqui que nós entramos dentro daquilo que é o propósito técnico desta apresentação bom então vamos falar da Wi-Fi Wi-Fi todos vocês já conhecem basicamente internet disponível no nosso centro histórico já existe mas permitam-me este momento também para vos dizer que não está só no centro histórico está no centro histórico está no aqua polis norte-sul está no tagos vale está no parque urbano está lá em baixo também nas nossas freguesias também já começámos moriscas bem posta por aí fora mas neste requisito em concreto o que nós queremos é criar uma experiência diferente então desde a rua de Angola até ao espaço ao edifício do tribunal de forma contínua nós vamos disponibilizar Wi-Fi com internet gratuita ou seja qual é que é a ideia assim que alguém entre dentro desta zona passa a estar conectado e isso é fundamental para o nosso desafio portanto o Wi-Fi tem este desafio depois falar-vos dos painéis digitais interativos há pouco falávamos da divulgação bom há aqui um ponto que é essencial qual é esse ponto mais informação disponível muitas vezes nós estamos a fazer eventos eventos desportivos culturais mas muitas vezes não conseguimos passar essa informação para as pessoas esta é só mais uma forma portanto estes painéis vão estar localizados em pontos estratégicos aqui vamos precisar da vossa ajuda vamos trabalhar em conjunto para quê? para escolhermos o melhor local fazemos este percurso em conjunto não se esqueçam mas não é só disponibilizar mais informação também vamos ter mais serviços por exemplo a questão dos autocarros dos autocarros neste caso o transporte dos públicos se eu quiser adquirir um bilhete eu vou poder chegar por exemplo um painel destes e comprar um bilhete eu não preciso do bilhete físico e com isto eu vou ter aqui novos serviços disponíveis que depois poderei utilizar são pequenos exemplos vamos ter depois a oportunidade de falar de mais exemplos que nós podemos colocar neste tipo de equipamentos depois permitam-me tem a integração com o estacionamento inteligente integração com o estacionamento inteligente isso significa o que em concreto nós muitas vezes chegamos à nossa cidade e queremos saber onde estacionar felizmente não temos grandes problemas de estacionamento nas grandes bolsas não é? mas naquele estacionamento que é que não está a ser pago neste momento mas que tem tem esse objetivo que são aqueles mais próximos do centro histórico portanto estamos ali a falar da rua Monteiro Lima e lá em cima no Jardim da República e por aí fora portanto nesses casos em concreto muitas vezes nós precisamos saber que tem ou não tem um estacionamento e obviamente que eu não vou estar a olhar para uma aplicação um telemóvel quando vou conduzir pelo menos em teoria mas eu vou ter nestes painéis portanto neste tipo de equipamentos que nós temos aqui sinalização que me vai dar indicação se eu tenho ou não tenho estacionamento disponível e portanto desta forma de um elemento logo visual ainda que também através de outro tipo de equipamentos nomeadamente o telemóvel mas também por aqui nós vamos conseguir perceber logo se tenho ou não tenho estacionamento disponível portanto isto indo um bocadinho de encontro aquilo que há pouco falávamos em contraposição com aquilo que existe muitas vezes nas grandes superfícies nós também queremos dar essa comodidade e podemos o fazer depois a seguir nós precisamos de ligar esta componente com o comércio eletrónico e quando falamos em ligar com o comércio eletrónico o que é que nós estamos aqui a pensar nós estamos a pensar em que por exemplo se eu quiser comprar uma besnaga e tenho a loja fechada eu vou poder o fazer de várias maneiras uma delas é vira por exemplo um painel destes ele vai interagir por isso é que diz que é interativo porque eu vou poder tocar e vou poder interagir com ele e eu vou poder comprar efetivamente esse produto este ou qualquer outro portanto nós vamos integrá-lo também nestes painéis e depois um aspecto que é muito relevante a questão da publicidade vamos pôr este exemplo concreto eu tenho uma loja que fica a 500 metros por exemplo de um painel destes não é suposto essa pessoa não tem o contacto a pessoa que está a passar perto de um painel destes não tem contacto visual com a minha loja nem sequer com a minha montra mas o que é que eu posso fazer com a passagem dessa pessoa eu posso dizer toca-me aqui eu dou-te 5% não interessa-me uma porcentagem de desconto num período de uma hora se vieres à minha loja e eu digo-lhe qual é a loja então vocês estão a ver a possibilidade que é de vocês interagirem com pessoas que não estão fisicamente perto de vocês mas que ao passarem perto de um equipamento destes efetivamente ela pode ser desafiada a percorrer um espaço e ir ter com vocês à vossa loja e isto são pequenas são pequenos espaços para transformarmos a forma como nós estamos habituados a fazer só a olhar para o nosso negócio não é só aquela pessoa que passa efetivamente a enfrentar a nossa porta nós temos a possibilidade de conseguir criar aqui sinergias diferentes ainda em relação à publicidade é também vocês começarem a pensar numa outra forma de olhar para para promover os vossos serviços ainda dentro do espaço físico como é lógico portanto painéis digitais interativos traz um conjunto de serviços e vão-nos permitir alavancar aqui um conjunto de aspectos que vão ser diferenciadores na forma como vamos dinamizar aqui o comércio estacionamento inteligente há pouco eu falávamos precisamente da interação daquele painel com a questão do estacionamento a ideia aqui é muito simples é criarmos condições para por um lado nós sabemos se temos ou não vamos ter estacionamento disponível um daqueles pontos que acabei de referir há pouco ou seja daqueles que vão ser pagos depois a seguir imaginem esse cenário é que eu não tenho moedas e não tenho que andar a comprar ou beber um café ou pedir para me trocar moedas tudo isto pressupõe uma digitalização se quiserem uma simplificação já vamos falar das outras situações concretas mas eu posso chegar ao meu estacionamento eu posso colocar por exemplo na minha app portanto registrando o meu veículo como fazemos com a via verde eu posso registrar dizer qual é que é o meu veículo posso me ir embora e a seguir efetivamente isto imediatamente está tudo interligado e vai-me fazer obviamente os descontos ou seja eu vou pagar no final só o tempo que efetivamente eu estive lá e que eu estive a utilizar e isto tudo sem dinheiro sem ter preocupações de estar numa reunião ou num ponto qualquer e sair a correr porque entretanto eu sabia que o dinheiro ou que o tempo estava a acabar e tinha que lá ir pôr mais uma moeda portanto tudo isto também vai ser possível com este tipo de equipamentos para as outras situações e portanto porque nós não pensamos só no digital há outras pessoas que não utilizam o digital então para isso vamos ter os parcómetros normais estão também integrados com este sistema e eu posso lá e colocar a moeda e fazer exatamente aquilo que estava habituado a fazer portanto vamos acrescentar como eu há pouco também dizia não vamos retirar nada vamos acrescentar soluções depois a seguir a plataforma de comércio eletrónico vamos aqui olhar um pouco com mais detalhe para esta plataforma porque ela vai dinamizar todo ou vai mudar provavelmente algumas maneiras de nós fazermos a nossa atividade ou produzirmos aquilo que é o nosso dia a dia em relação a isto o que é que nós temos temos um portal de vendas temos previsto desenvolver um portal de vendas que na realidade possibilita o que se eu quiser comprar um determinado artigo eu não tenho que entrar numa loja noutra por aí fora não eu vou a um portal e lá eu posso efetivamente verificar tudo o que está disponível dar um exemplo muito simples se eu quiser comprar um casaco castanho por exemplo eu posso ir a este sítio e ali ele vai-me dizer no meu centro comercial efetivamente quais são as lojas que têm o artigo mais próximo daquilo que eu pretendo e eu naturalmente tenho duas hipóteses e isto é importante nós percebemos para aquelas pessoas porque também as há que dizem não, mas eu não dispenso daquela amigabilidade que estávamos há pouco a falar daquela relação afetiva que muitas vezes queria então o que elas sabem é já sei que tenho aqui esta loja e vou lá presencialmente a esta loja para aqueles que efetivamente não querem e preferem a agilidade do digital vão poder logo adquirir do ponto de vista digital essa solução e portanto isto significa que eu estou a falar de um portal mas na realidade claro que identificando a vossa loja o vosso estabelecimento comercial por e fora tudo isso está devidamente salvaguardado mas há aqui um aspecto importante que é então e para aqueles para aquelas entidades que efetivamente ou para aquelas empresas logistas que já tenham uma maturidade digital um bocadinho mais avançada posso ter uma loja só minha? Podem e com a vantagem de vocês terem logo tudo incluído pagamentos online e tudo portanto tudo isto já está incluído nesta solução portanto têm o portal e o portal é transversal a todos mas depois também têm individualmente se quiserem a vossa solução com a vossa imagem de marca por exemplo alguns não têm vamos imaginar a loja chama-se loja X então alguns nem sequer têm o seu domínio que é se eu quiser um e-mail por exemplo comercial arroba loja X ponto PT por exemplo toda esta solução vai-vos permitir ter algo personalizado ter um site específico para aquilo que vocês pretendem fazer portanto ou seja temos a solução de portal centro comercial e depois temos a loja individual do ponto de vista digital com a vantagem de terem pagamentos online e quando eu digo pagamentos online são todos os pagamentos que existem está bem? então não vale a pena estar aqui a referir em Bway e por aí fora portanto vocês ficam já com essa indicação montras digitais lá está porque tudo isto não é apenas dedicado não é apenas não serve apenas para as pessoas do sistema virtual o que é que nós pensámos? eu estou a passar ao pé de uma loja eu vejo uma montra domingo à tarde a loja está fechada o presidente estava a dizer eu vejo um artigo que eu gostaria muito de levar aquele artigo comigo como é que eu posso levar aquele artigo comigo? nós vamos implementar obviamente em quem aderir e quem pretender um dispositivo nas vossas montras que com a leitura do telemóvel nós vamos poder imediatamente entrar quer na montra quer na loja e poder fazer a compra na hora e com essa compra eu posso depois pedir para entregar em minha casa ou posso pedir para levantar num determinado sítio ou seja eu não deixo de fazer a compra e estou a falar do elemento físico da pessoa que está a passar fisicamente ao pé do estabelecimento e portanto a pessoa pode estar a passar a loja está fechada até pode ser a uma hora de almoço muito bem mas eu ao ver aquela loja vejo um produto que eu quero eu posso pura e simplesmente fazer essa leitura e fazer a aquisição depois as montras digitais têm a ver com isto e a seguir temos o marketing digital e aqui vocês vão ser acompanhados e a própria plataforma vai ter imbuída dentro dela um sistema de marketing digital que vos vai alavancar precisamente para outras zonas para nós sairmos da nossa zona de conforto nós não queremos só vender aqui nós queremos potenciar este bairro para um mundo inteiro e é justo que assim seja porque de facto temos produtos muito importantes e eu diria se calhar com interesse lá fora que nós podemos potenciar através do marketing digital esta plataforma também vai permitir gerir a publicidade e a publicidade que eu há pouco vos falava em termos daqueles equipamentos que há pouco estávamos a ver e portanto vocês a partir daqui conseguem ter um controle completo sobre que publicidade querem que dias é que querem de que forma é que vai aparecer portanto vocês têm um controle completo inclusive podem ter entidades a trabalhar convosco sobre esta comprensa e os pagamentos digitais nós já falámos portanto esta plataforma vai-vos permitir adicionar outras formas de fazer em relação àquelas que vocês já têm hoje portanto ela não vai substituir nada ela não tem a pretensão de nós retirarmos as pessoas do contexto físico nós o que temos aqui a tentar fazer é criar condições para introduzirmos outro tipo de negócios ou outro tipo de oportunidades se vocês assim pretenderem portanto isto em termos de plataforma de comércio eletrónico cacivos inteligentes bom em relação aos cacivos inteligentes qual é que era aqui a ideia a ideia é nós criámos condições para se por acaso nós tivermos a necessidade de entregar e tudo já nos aconteceu por exemplo nós recebemos uma encomenda ou comprámos um produto qualquer e a seguir eu tenho duas hipóteses ou me vou entregar lá em casa ou então eu faço levantamento numa loja pick up ou num ponto pick up o que é que acontece muitas vezes eu posso não ter disponibilidade de horário para o fazer e nesse caso em concreto eu posso utilizar estes cacivos inteligentes para deixar os meus produtos lá e portanto a pessoa recebe um código a pessoa vai lá com o código ao cacivo levanta o seu produto e imediatamente é notificado de que está a transação fechada portanto quando nós falamos aqui em maior flexibilidade está precisamente a ver com isto nós temos mais flexibilidade para fazer acontecer isto é válido para aqui mas também é válido para o cidadão no dia a dia se precisar de receber uma encomenda pode perfeitamente pedir para receber a encomenda dentro de um equipamento destes e isso também é igualmente válido a interação ela vai existir naturalmente com a plataforma de comércio eletrónico e com os painéis digitais porque eu vou poder por exemplo quando eu selecionar um produto num painel digital que eu quero adquirir eu posso dizer que eu o quero levantar por exemplo num destes cacivos inteligentes um outro aspecto importante que nós vamos tentar trabalhar aqui é dar-vos informação mas dar-vos informação consistente ou seja nós vivemos se vocês quiserem dentro desta lógica de é verdade nós ouvimos falar muitas vezes isto eu não abro a loja porque não existem pessoas suficientes e as pessoas normalmente dizem eu não vou porque não tenho espaços abertos independentemente de perceber se isto corresponde exatamente à verdade ou não há uma coisa que não deixa de ser que é o mais valioso no meio disto tudo que é nós temos de ter informação real e termos a capacidade de dizer o que efetivamente aconteceu esta solução é o que vai permitir dar resposta a isto ou seja nós vamos conseguir dizer em tempo real quantas pessoas estão a passar num determinado sítio num determinado ponto isto vai-vos permitir tomar vocês próprios as vossas decisões por exemplo se eu estou fechado num domingo eu consigo perceber mas passaram aqui 5 ou 10 pessoas não é? e vocês depois poderão tomar as decisões que quiserem mas aí já não é eu acho que já não é eu acho é com exatidão ou seja vocês sabem que efetivamente aconteceu e que aquelas pessoas passaram naquele espaço e portanto que depois naturalmente com base nesta informação vocês vão conseguir tomar as melhores decisões para aquilo que são os vossos negócios em relação a tudo isto nós temos estado a falar é lógico que tem que estar alocado num espaço onde todos nós nos sintamos digamos confortáveis confortáveis do ponto de vista da segurança como é lógico portanto uma solução destas digital ela tem que estar assente numa infraestrutura sólida e tem que ter uma componente de cibersegurança bastante eu diria madura porque obviamente todos nós ouvimos falar da insegurança do ponto de vista digital bom o que nós vos podemos garantir é que isso está assegurado com uma equipa altamente especializada e portanto temos à nossa disposição e para acomodar este projeto as melhores condições do ponto de vista tecnológico que nos deem cumprimento em termos de segurança digital portanto toda a infraestrutura está devidamente pensada para esse ponto porque esta viagem é para que depois possamos interagir vou só partilhar com vocês um resumo para vos dizer o seguinte portanto isto que aqui está foi aquilo que nós tivemos foi o caminho que nós tivemos a percorrer até agora para quê? para vos dizer que o nosso compromisso é que em fevereiro de 2025 nós tenhamos esta plataforma para que vocês de facto possam utilizar e experimentar e ver efetivamente tudo isto a acontecer mais à frente vamos falar da forma como é que tudo isto depois se vai proporcionar para vocês como é que tudo isto ao fim e ao cabo vai funcionar certeza absoluta que vão ter dúvidas se não tiverem temos aqui mais algumas questões ou mais alguns pontos que depois partilharemos convosco nomeadamente em relação à forma como tudo isto pode ser depois sustentável porque é muito importante que se olhe para estes projetos não como uma medida avulsa de apoio como o presidente disse muito bem está aqui muito investimento por trás mas a nossa ideia é dar-lhe seguimento é fazer com que ela perdure porque ela seja sustentável portanto se for sustentável obviamente teremos essa componente e fica aqui o compromisso para 2025 sim sim e aí e aí e aí